21 AF, primeira O Ponto Cult veio parar no bucólico distrito de Rio Calçada, em Guarapari Pra gente invadir os bastidores do longa-metragem Os Incontestáveis Vamos ver o que tá rolando? Alexandre Serafini, mais conhecido como Serafa, que é o diretor do filme Eu queria que você contasse pra gente qual a história do filme Bom, é a história de dois sujeitos, o Belmonte e o Maurício, o Bel e o Mau Que pegam um Opala 73 e saem viajando pelo Espírito Santo Atrás de um Maverick, um Maverick 79, que pertenceu ao pai deles Agora é o seu primeiro longa, diz aí como que tá a experiência É bom, é bem mais trabalhoso, porque demanda uma pré-produção muito maior O cronograma é muito maior, o tempo de filmagem é muito maior Mas é o mesmo prazer que eu sinto filmando 5, 6 dias Agora tá sendo filmar 30 dias Mozine e Will, que na verdade é Belmonte e Maurício Os protagonistas e anti-heróis de Os Incontestáveis E é o primeiro filme de vocês, né? É, na verdade eu cheguei a fazer alguns vídeos com a TV quase, Juliano, Daniel Só que filme e longa-metragem é o primeiro, né? Mas vocês estão super ansiosos pra se verem na telona? Eu não vou me ver, então Ele chegou até que aquejar, calma, você não vai se ver Eu não vou não, só não, eu não tenho vergonha Ah, não acredito, você tá rolando, gente Mozine e você vai no cinema pelo menos Eu tô muito ansioso, na verdade a gente tava muito nervoso De querer fazer a coisa de uma forma bem feita Se a gente for estragar o filme, vai ficar foda Porque os camarada, tem uma equipe muito boa envolvida Eu não tinha noção, eu não tinha noção de quanta gente envolvida Dando um set pra fazer uma cena de 30 segundos rodar, cara Agora a gente vai conhecer a grande estrela de Os Incontestáveis Nada mais, nada menos Do que este opalão aqui amarelo Ano 73 E que vai render muita história Serafa, conta pra gente qual é o papel desse carro no filme Bom, o papel, eu acho que é principal Porque tudo ocorre, ele que leva os personagens pros lugares em que as coisas vão acontecer Os irmãos embarcam nesse Opala Pra tentar encontrar o ou a outra estrela, que é o Maverick 79 Isso E como gravar com esses dois carros? Porque são dois carros super antigos Não dá problema Tem que ter o tempo deles Como é que é? Como eles são antigos, eles têm O equipamento deles já tá um pouco fatigado Essa coisa toda Então a gente tem que gravar Dar um tempo pra eles darem uma esfriadinha Então a gente tem que se adaptar ao tempo deles Mas funcionou, tem que funcionar Já tá tudo certo pra eles começarem a gravar Bom, agora é hora de silêncio E a gente fica na espera pro segundo semestre de 2015 Os Incontestáveis Concentração, silêncio 7 Ação 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho